Ele é fixe o nome que perdeu Boas, daqui é o plugins forever E agora estamos, vamos ver Cara, vocês não vão ver, vão ouvir só Aqui um gameplay de Call of Duty 5 dos Zombies Aqui no Dead, não, não Natch, Natch Darum Tota Eu nem sei como é que se pronuncia Desculpa, é lá, é que nem tenho um cheiro para comentar Isto é um leve comentário, vocês vão nos ouvir A dizer, por ver se isso tudo É só para divertir um cara, a malta Vocês são grandes gays Vá lá, vá lá, vá lá Vá lá, vá lá Vá lá, vá lá O Caduca que é possível A mãe do Caduca chupou-me Vá lá, vá lá Vá lá, vá lá Vá lá, vá lá Vá lá, vá lá Vá, baixa lá isso Ok, estamos na primeira ronda Código 5, estamos com a M1911 Uma Colt Não faz mal Ai dao Essa é a loja Não faz mal Não faz mal Ae ha! Há mensagem de gol O que esperas, dao Eu vinha da Lima e estava lá comigo. Sim, vai a fazer quicks aqui, vai. Eu não fiz quicks. Ah, vai te fechar ao pano mesmo. Vai tomar no cu, cara. Só fazes aí nos coos e nas pichas, é bom. Prefeste deixar disso. Prefeste deixar de ver é tudo. Derve tudo de sexo sanguíneo. Agora... Eiii... Isto é da impressão. E devia aparecer aqui no encontro. André do sete coelho. Estavas a nível meio noob. Estas a nível de um. Estás a nível de um... Estás a nível de um. Eu. Ah, são dois. Eu amo uma boneca. Eu amo uma boneca. Eu amo uma boneca. Eu amo uma boneca. Ela é uma boneca. Eu amo uma boneca. É ela. Uma dessa é mais sexy. Como eu deviair para um passado de um mundo. Eu, eu, eu... Eu. Temia luz. Tão, puxa. e aí a mista na mista na mista mil e sisto e eu estou com uma atraiar e aí até que o comando do andal doido lá só que eu para o detalhe fazer intervalo fazer o scu e aí que não se comprou o mesmo por si andré a por seu caduca pronto caduca e o gamer não não é o gama não o gama é joaquim chupado o gama é mofo o gama é joaquim chupado o cadu é quem anda fendo boi de xbox pa não é o cadu que é fendo boi se fazerem isso eu quero jogar só tem no quarto a fotografia da xbox acho que um dia eu ouvi dizer que ele é ricasso filha da puta é ricasso filha da puta deixa lá vai não é o resto da grande futebol não o grande o maior do que a vida a idéia é um critico de detenção de brindade deixa de ver com a mão a dez anos minuto hora já meia-a-a-a-a-dí-a-a-dí-a-da é só o da vaga me dá ouro de 40 agora agora vou vou fazer vou falar assim na azuca né vamos lá cara vamos lá falar um cagão né você é um grande grande de cada um ouvi dizer que você é só a carga atrás de cada neto mas é que eu segui essa fase é linda não me robes e direto de ator né e aí o bicho que a música porque eu devia fazer isso agora você vai fazer o quadrado com a coraça não é tudo o bicho eu já me tomava as pessoas A piscina, sim. Sim, piscina sem água. Piscina seca. Sim, vai tomar. Ripa água. Ei, magro, fogo. Já que és o olho, não vamos dar. Já que és tu, fogo. Tenho mais a curaça do que tu. A curaça. A curaça. Será uma palavra, filho? A curaça. Será uma palavra, filho? Ei, colateral. Dá-lhe na cabeça. Sim. Tenho mais a curaça. Não quero curar assim nenhuma. Olha, olha, olha. Colateral. Olha. Quero aqui. Só se me deres uma bolachinha. Ai, que tamanha a curaça. Estás a pensar nisso, homem. Deixei-te isso. Chata a faca. Chata a faca. Cala a faca. Ah, interessante. Este é meu. 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 Não é teu. É do pai e da mãe dele. É lá dos alemães. Diz a mãe. Diz a mãe. Ó, diz os alemães. Vocês gostam dos alemães. Só gostam alemães. Eu também. É muito bom. E não. Vi um filme que estava ao lado da mãe. Olha aqui. Oiii. 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 Oiii.